Eu sou o meu biggest fan, eu follow you until you love me, papo, papo... Vindos ao nosso podcast Vem Comigo. E hoje a gente tem o nosso entrevistado maravilhoso, José Antônio Viana. Ele é o mentor dos youtubers. Isso. Né? Fala um pouquinho mais sobre a sua mentoria, da onde surgiu e como é que ganha dinheiro com a internet hoje em dia. Nossa, tem várias fontes de renda na internet hoje. Você que está assistindo a gente, se você não está ganhando dinheiro na internet, alguma coisa está errada, né? Mas como eu comecei, né? Eu tinha um talento de ficar gravando, editando vídeo, essas coisas. E eu ficava servindo meus amigos, só troco de nada, só para ajudar eles mesmo. E aí, no decorrer da caminhada, eu descobri que eu era bom nisso e comecei a monetizar. Então, eu gravava vídeo para os meus amigos, para a internet, essas coisas. E aí, eu vi que era uma grande oportunidade para ganhar dinheiro. E aí, eu comecei a fazer isso. E aí, eu fui para o YouTube, comecei a fazer isso no YouTube. E descobri que é algo bem legal, que você pode ganhar bastante dinheiro. Então, foi assim que eu comecei. E como é que monetiza no YouTube? Então, você começa a produzir conteúdos no YouTube, fazer vídeos e tudo. Então, quando você bate mil inscritos e quatro mil horas de visualização. Então, cada minuto visto pelo seu canal conta com um minuto. Cada hora, cada hora. Aí, você tem que bater quatro mil horas de visualização. E aí, quando você bate essa meta, você começa a monetizar. Você vira parceiro do YouTube. E aí, então, quantas mais visualizações você tem, mais dinheiro você ganha. Então, você pode ganhar em dólar através do YouTube. E hoje, a gente vê muitos vídeos no YouTube, né? Assim, sem muito nexo, mas que tem grandes visualizações. Sim. E que fazem muito sucesso. Sim. E você, como expert no assunto, que você dá a mentoria para grandes YouTubers, players. O que você poderia dizer para alguém que está querendo começar? Então, identificar o que realmente queima no seu coração. Eu falo assim... E... Por que que eu falo queimar no seu coração? É o que você realmente goste. E comece a trabalhar para que isso aconteça sem você ser pago. Que você faça isso todos os dias. Como se fosse fazer todos os dias e não precisar receber. Porque quando você começa a fazer isso, automaticamente você começa a ter um amor para o que você faz. E aí, quando você começa a ganhar dinheiro, que às vezes pode ser demorado. Então, muitas pessoas vão para o YouTube e querem ganhar dinheiro daqui a uma semana, daqui a um mês. Não é assim. Pode ser. Pode ser em um dia. Pode ser em dois dias. Pode ser em um ano. Pode ser em dois anos. Três anos. Mas algo que você comece e não pare. Tem uma constância. Então, algo que você realmente faça ali todos os dias. Que você gosta de fazer. Como se você não estivesse trabalhando. Então, que você comece a gravar, passar os conhecimentos. Então, tem várias formas. Tem gente que ganha dinheiro no YouTube fazendo receita de bolo. Um canal que se chama Receitas da Cris. Ela ganha em torno de 26 mil dólares por mês. E ensina as pessoas a fazer bolo de chocolate. E você ganha em dólar em YouTube. Ganha em dólar. Então, é algo que ela começa a ensinar as pessoas a fazer bolo de chocolate. Mas ela começou mesmo assim, por fazer um hobby. E quando algo deu certo. Aí ela começou a ganhar dinheiro com isso. Então, você identificar o que queima realmente no seu coração. E começar a produzir esse conteúdo. Automaticamente. Você tendo a constância, você vai começar a ganhar dinheiro. E como que você pode falar para os nossos telespectadores. Que estão querendo começar no YouTube. Querendo se inspirar em algumas contas que já existem. Você preza mais por autenticidade? Ou coisas que já fazem sucesso? Não, na verdade, acho que você tem que ser você. Sempre, né? Você pode ali modelar alguma pessoa. Modelar algum canal. Mas colocar a sua identidade. Porque se eu gravar um conteúdo. Esse mesmo conteúdo com esse script. E você gravar o mesmo conteúdo com o script. Algumas pessoas vão conectar com você. E outras pessoas vão gostar do meu conteúdo. Vai conectar comigo. Então, sempre você pode espelhar ali. Ver e colocar a sua identidade no canal. No seu canal. Até porque se você ser falso. Automaticamente você vai ser uma mentira. E mentira tem perna curta. Então, automaticamente, com o decorrer da carruagem. Você vai abandonar. Você vai desistir. Porque permanecer na mentira é uma canseira. Então, é melhor ser você. Então, por exemplo. Eu sou palestrante. Minha oratória nunca foi das melhores. Só que eu sei falar do meu jeito. E as pessoas conectam comigo. Através do meu jeito. Do jeito que eu falo. E aí eu vejo outros palestrantes melhores. Os caras mais estudados. Mais avançados que eu. Fala muito melhor. Só que eu lá. Eu vou falar do meu jeito. Se a pessoa entender. Se a pessoa conseguiu entender o que eu falei. Acho que para mim está tudo certo. E eu tenho bastante êxito no que eu tenho feito. Então, eu acho que é só você saber passar a mensagem. E está tudo certo. Então, você pode modelar. Mas você pode fazer do seu jeito. Com a sua identidade. E está tudo bem. Tem que ter carisma, né? Tem que ter carisma. Tem pessoas que não tem. Aí não tem como, né? Você falou também que da palestra. No mundo todo, já que eu venho observando o seu trabalho. Nos Estados Unidos você está sempre. Sempre está fazendo várias palestras com grandes empresários. Sim. É. Eu tenho bastante ido para os Estados Unidos. Eu acabei de chegar da Califórnia. Eu fui para o Vale do Silício. Eu fiz uma palestra lá. Estava o Carlos Wizard. Estava o Pyong Lee. José Roberto Marques. Que é um dos maiores. O maior coach do Brasil. Então, a gente foi levar empreendedorismo de como avançar na internet. Como monetizar na internet. Então, tenho andado bastante levando essa mensagem do YouTube, né? Que você é dona de casa. Ou você que é empresário. Ou você que é produtor de conteúdo. Pode monetizar nas redes sociais. E também na plataforma de busca, que é o YouTube. Eu sempre falo assim. Se você não estiver no YouTube, que é uma plataforma de busca. Qual que é a chance que você vai ser encontrado? Se você não está lá. Então, eu quero levar isso para as pessoas. Se você tem uma empresa, né? Tudo, você tem que estar lá. Então, por exemplo. Eu falo que quando você quer fazer um pudim para a sua sogra. Sei lá, para a sua mãe. Você não sabe fazer a receita. Você não vai lá no cardeninho da sua vovó. Você vai no YouTube para verificar. Então, todos esses conteúdos são monetizados. Então, você tem que ver a chance de você ganhar dinheiro. E, cara, ganhar em dólar. O dólar é cinco reais. Como é bom ganhar em dólar. Então, você tem que aproveitar a chance que a internet hoje tem gente ganhando dinheiro dentro de casa. Tem canais que as pessoas nem aparecem, só com a própria voz. Às vezes, nem com a própria voz. Com a inteligência artificial, ganha 40 mil dólares, 50 mil dólares por mês. Então, se você souber usar a internet a seu favor, você tem tudo para avançar. Tudo para ganhar dinheiro e prosperar. E ter uma vida bem tranquila dentro da sua casa. E agora, com essa inteligência artificial, ficou muito mais fácil para as pessoas que têm vergonha. As pessoas que não conseguem falar. Sim. E é uma oportunidade para elas, né? Por exemplo, tem gente que tem vergonha na sua própria voz, que gagueja. Então, hoje tem a inteligência artificial que você fala e a inteligência vai lá e melhora a sua voz. Dá outro tom da sua voz. Deixa a sua voz mais bonita. tira ali, faz alguns reparos na voz. Então, deixa você tipo com a voz de locutor mesmo, entendeu? Então, toda a inteligência artificial, ela está aí à disposição para te ajudar a você a produzir. Então, por exemplo, tem um chá de GPT que te ajuda a produzir conteúdo, vai falar o que você deve... Vai falar por tópicos e tudo. Ele faz tudo. Hoje fala, eu quero uma imagem do Papa com uma jaqueta, igual aconteceu. Aí vai lá uma imagem como se fosse real do Papa usando uma jaqueta. Então, isso viralizou na internet de tão real que é. Então, a gente tem que aproveitar toda essa inteligência artificial e a gente ganhar dinheiro com isso, entendeu? Ela veio para ajudar? Vem para ajudar. Mas ela pode te atrapalhar também. Só que se você souber usar a inteligência artificial ao seu favor, está tudo certo. Que é, a gente tem que aproveitar essa tendência a estar melhorando cada vez mais. Ainda mais o Instagram, você quer uma legenda, você coloca lá no chat, está lá a hashtag já pronta para você usar. Faz tudo, né? Faz tudo. Aí, eu também vi alguns colegas meus fazendo canais de TikTok, colocando curiosidades, mas não usando a voz deles, colocando para ganhar visualização também no YouTube. Então, eu acho que está juntando toda essa tecnologia para estar monetizando, né? Sim, até as pessoas que têm vergonha, agora não tem nem desculpa, né? Não tem desculpa. Não tem desculpa. Por exemplo, um dos grandes canais de YouTube no Brasil, que é o Fatos Desconhecidos, que é lá de Goiânia, se eu não me engano, tem mais de 22 milhões de inscritos do canal. E o dono do canal, ele tem vergonha de aparecer. Ele contrata os apresentadores do canal de YouTube e ganha muita grana em dólar com isso. Então, só para você ter atenção, um dos apresentadores ganha 30 mil reais por mês. Então, quanto você acha que ele está ganhando? Muito. E muita grana. Muita grana. Se o cara está com condição de pagar 30 mil reais para um apresentador, e são vários, quanto você acha que ele está ganhando? Então, assim, não tem desculpa hoje. Não tem... Cara, e outra, não tem desculpa dentro de você falar, eu não sei nada disso, eu não sei, não sei mexer com isso. Cara, o Google, a inteligência artificial, está aí para fazer tudo para você. Imagina, na nossa época de escola, né? Antigamente... Não tinha isso, não. É, hoje você tinha que escrever a redação, né? Hoje você fala assim, ó, eu quero uma redação... Ou muda o texto para não ser uma cópia e está lá eles fazendo. Sim, eu quero uma redação sobre Napoleão Bonaparte com, sei lá, 1400 caracteres e pronto, pronto, pronto. Faz para você em uma questão de menos de segundos, entendeu? Está fácil a vida dos estudantes, principalmente. Então, tem gente hoje que me pergunta, sabe, é... Ah, eu não sei fazer, eu não sei fazer isso. Eu falei, cara, você tem condições de comprar um iPhone de 14 mil reais e você me pergunta... Você me pergunta coisas, você fala que você não dá conta de fazer. Hoje o celular, o iPhone que você tem, tem mais tecnologia que o foguete que chegou na lua. Tem muito mais. É verdade. E você não usa. Só que o ser humano tem esse negócio mesmo, de usar 10% da sua cabeça animal, né? E também usa 10% do seu celular. É, e é tipo... Usa o celular também, só quer tirar foto e ficar em rede social. Se você aprender a usar o seu celular da forma correta, que você pode monetizar, ninguém vai te parar. Hoje os grandes... O Whindersson Nunes começou com um celular, um monte de digital influência começaram com um celular. Você é uma delas, que ganha a vida somente com o seu celular. Exato. Então, as pessoas acham, ah, é muito difícil pra mim. É só sair estudar. Onde eu vou estudar? No YouTube, no Google. Tá tudo à disposição. Quem quer faz, né? Sim. Esses cursos pagos, né? De grandes players hoje. É tudo... Está tudo gratuito no YouTube. Só que está tudo embaralhado. Então, se você vai tendo curiosidade, você vai atrás, você não precisa comprar nenhum curso. Eles vão me matar falando isso, né? Mas é só você ir atrás de tudo que você quer saber, automaticamente você entende o jogo e começa a ganhar dinheiro. E começa a monetizar em dólar. Sim. É bom, hein? Ganhar em dólar é maravilhoso. Se fosse melhorar em libra, né? Que é estar em 7 reais, né? Tá em 7 reais, né? E dentro do YouTube, tem sempre aquela panelinha, né? Sim. Que ganha mais, que está ali. E quais deles você conhece que está sempre ajudando as pessoas? Porque eu acredito que se a gente ajuda o próximo, a gente recebe o dobro, né? Sim, sim. E você sempre está ajudando as pessoas, dando conselhos, falando nas suas palestras. Sim. E eu acho super importante e válido, que é um propósito, né? Sim, é um propósito. É uma parábola, tipo, parábola dos talentos, né? Dos talentos. Então, tipo, é só você saber multiplicar seu talento que automaticamente é bíblico, né? As pessoas falam que quando você multiplica o talento, Jesus falou, né? Jesus, quando você multiplica o talento, você é próspero. Então, automaticamente, quando você multiplica o seu talento, a prosperidade vem junto. Então, eu tenho falado bastante isso em todos os lugares que eu vou. Minhas palestras são só isso mesmo. Eu quero ativar as pessoas, a produção de conteúdo, porque assim, ó... Eu sempre cito o exemplo da Marina Alva Calegari, né? Uma psicóloga que ela só fala para mulheres de toda a experiência que ela passou. Ela já foi miss. Ela começou o seu canal com a sua face paralisada. A boca dela não mexia, porque ela fez algum procedimento estético e a sua face ficou paralisada. Ela começou a fazer isso e hoje ela está com... é a maior psicóloga do mundo. Tem mais de 700 mil inscritos. Ganha dinheiro pra caramba no YouTube, nos seus cursos, livros, best-seller e tudo, salvando vidas. E ela nem tem noção de como ela ajuda as pessoas, mas algumas vezes chega pra ela, ó... Deixei de me matar por causa do seu conteúdo, você salvou. Eu ia me matar amanhã, eu ia me matar hoje à noite e eu assisti um vídeo seu e eu fui curada. Eu comecei a repensar e não fiz essa besteira. Então, quando você começa a fazer... Passar essas informações, dependendo do tipo de informação, claro... Você pode salvar vidas. Por exemplo, ah, mas eu só jogo videogame. Eu só quero fazer streamer no YouTube. Então, um cara fez uma doação para um YouTuber de um milhão de reais, porque enquanto ele estava com câncer, fazendo tratamento, ele ficava assistindo o YouTuber fazer streamer de jogo de videogame. Ele foi lá e deu um milhão de reais pro cara. Por que ele fez isso? Porque enquanto ele estava no pior momento da sua vida, ele estava assistindo o cara jogar videogame e se sentiu bem. Então, um simples fato de você jogar, você pode salvar a vida de alguém. Então, é isso. É você poder transformar a vida das pessoas. E tem como. Tem como. Não tem medo, né? É, não tem medo. Mas as pessoas, ah, eu tenho vergonha. Ah, eu sou isso, eu não consigo. Cara, ninguém paga as suas contas. E se você quer reinar na Terra, nessa vida, eu não conheço nenhum rei, nenhuma rainha com um espírito de timidez. Não conheço. Então, elimina essa timidez que você tem e comece a produzir conteúdo agora. É o que eu falo. Seja gentil e tenha coragem. Sim. Que vai longe. Fala pra minha filha. Seja forte e corajosa. Forte e corajosa. Forte e corajoso também. Porque às vezes você pode estar inspirando alguém, né? Igual você falou, desse youtuber que recebeu um milhão através de um jogo. Às vezes pra ele não era nada. Sim. E pra pessoa que tá assistindo foi uma autoajuda. Sim. Ou muitas pessoas que falam da sua história, contam a sua história. Só do fato de contar a história pra alguém, já tá aliviando a dor de outras pessoas. Com certeza. Não é só com ela que aconteceu isso. Sim. Foi comigo também. Então, as pessoas podem inspirar as outras, né? Sim. A ser melhores. Às vezes você já passou por um problema. Se você compartilhar esse problema comigo, talvez seja o problema que eu estou passando. Exato. E seja um manual na minha vida pra eu passar por isso. Pra ser uma ponte, né? Então, através da produção de conteúdo, sim, você pode transformar várias vidas de outras pessoas. E o bacana é que você... Se não for vaidoso, né? É assim, eu falo brincando. Mas quando você começa a produzir, você não tem noção aonde você atinge. Porque você não tem um feedback 100%. É verdade. Mas assim, eu sou... Eu trabalho mais pelo backstage, eu fico por trás das coisas. Mas eu tenho produzido conteúdo na internet, sim. Mas eu fui palestrar em Goiana, numa cidade que se chama Goiana, Pernambuco. E aí, eu fui almoçar em outra cidade prosa, que se chama Timbaúba, Pernambuco. Que é uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar. Mas eu fui parado pelo menino na rua. E falaram que eu era meu fã que me acompanhava. E me pediu um autógrafo. Eu falei, cara, autógrafo? Eu acho que autógrafo só ator de Hollywood, ator de novela. Se eu tivesse uma banda de rock, alguma coisa... Eu não soube escrever meu nome. Então, quando um menino de sete anos me pediu pra eu dar um autógrafo, porque eu mudei a vida dele, eu falo entre aspas, por isso que até hoje eu não sei o que, mas eu incentivei a ele, na cabeça dele, que ele me falou, que eu incentivei ele a começar a produzir conteúdo. E ele tinha timidez, ele parou de ser tímido, ele tinha dificuldade com oratória. Por exemplo, a minha filha era mó tímida. Eu comecei a ela colocar pra gravar. Hoje ela quer que grava, grava, grava. E ela perdeu a timidez. Então, tudo isso é muito bom. Então, eu, entre aspas, mudei a vida desse menino, através de eu destraver alguma coisa nele, que eu fiz algo lá de, tipo, 3 mil quilômetros da minha casa. Então, através de produção de conteúdo. Então, você pode, sim, mudar a vida de muita gente. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, ah, eu não vou começar porque eu quero que seja perfeito, eu quero que seja isso, eu quero que seja aquilo. Então, a gente não pode deixar isso que trave, né? Ah, perfeito é só quando você morrer mesmo, né? Aí, você vai pra luz, fica perfeito. Ninguém é perfeito. É, ninguém é perfeito. É melhor bem feita do que perfeita, né? É. Não, assim, para com isso. Perfeccionismo é algo, acho que até demoníaco, né? Acho que não faz nenhum sentido. Não, é sério, porque... Não é de Deus. É, não é de Deus, né? Assim, não faz sentido você ficar... Ah, perfeito nunca vai estar, entendeu? Acho que você está nessa terra para se aperfeiçoar, não ficar perfeito. Então, cada dia melhorar e tudo. Eu não sabia falar, eu não sabia palestrar, não sabia nada. Hoje eu sei, hoje eu tenho palestrado nos Estados Unidos, fui no Vale do Silício, palestro no Brasil inteiro. E aí, se você falasse para mim... Por exemplo, eu formei em faculdade sem apresentar nenhum TCC. Eu conseguia me esquivar de todas as apresentações da vida. Porque eu, na minha cabeça, eu achava que era burro, você acredita? Então, hoje eu passo óleo de peroba na cara e vou lá e palestro. Se a pessoa entendeu, tudo bem, se não entendeu o problema dela. E é isso. As nossas crenças limitantes. Eu tentei falar alguma coisa, se a pessoa entendeu, está tudo certo. Se ela não entendeu, é o problema dela. Ela que não destravou a mente, né? É, que não destravou a mente. Mas cada um tem sua hora também. É, eu passo a bucha para a pessoa, né? Ah, se a bucha é minha, não. Vou deixar para a pessoa. Se eu falei e ela entendeu, você não falou o problema dela. Não era a hora dela de entender no momento. Isso, então eu passo essa pressão para outras pessoas, entendeu? Então, eu acho que é isso. Você tem que começar, começar a produzir conteúdo, destravar. Se você tem algum negócio... Ó, o YouTube é uma plataforma de busca, né? Então, quando você vai buscar alguma pizzaria, alguma farmácia, qualquer coisa. Qualquer coisa que você busca no Google. O próprio Google te recomenda o YouTube. Então, se você tem algum negócio, você tem que estar no YouTube. Ajuda a aumentar o seu SEO quando você produz o conteúdo no YouTube e no Google. Automaticamente, a chance de você ser recomendado é maior. Quando você é um profissional, um advogado, um médico, um nutricionista, a chance de você ser encontrado é muito grande. As pessoas, quando vai começar a te ouvir e você resolve uma dor que ela está tendo, automaticamente ela te coloca como... Referência. Referência. Então, qual é a chance dela contratar você? Total. 100%. 100%. Então, por que que é a pergunta, né? A pergunta do podcast. Por que que você não está produzindo conteúdo dentro? Por que você não está produzindo? Se a gente está falando aqui, né? É. Que é um simples fato de você ir lá e tentar ir fazer. Sim, a Débora está aqui, ó, produzindo conteúdo dentro. Quanto tempo que esse menino fala... Débora, criei conteúdo no YouTube, Débora. Aí eu criei a vergonha na cara e estamos agora criando conteúdo. Mas foi graças a ele, tá? Ó, eu não sabia. Sim, ele me incentivou bastante a estar criando conteúdos riquíssimos, que é o que eu quero, o meu propósito é esse. Sim. É criar conteúdos e agregar a valores. Transformar vidas, né? Transformar vidas. Olha que legal, que maravilha. Não é só um rostinho bonito. Ó, isso aí. Não é só um rostinho bonito. É que eu acho que tudo nessa vida tem que ter um propósito. Sim. Não importa se é fazendo podcast, se é falando... Não importa o que seja. Você tem que ter um propósito de vida. Você tem seu propósito, o que saber o que quer, já é meio caminho andado. Sim, tem que ter um plano de voo, né? É. Tem gente que levanta voo aí, não sabe pra onde vai, vai acabar o combustível, você vai cair. Então, tem que saber pra onde você vai, quem que você quer atingir, o que você quer fazer, né? Então, hoje a internet tá aí pra te ajudar em tudo, pra você se encontrar. Você pode ficar, a internet é tudo hoje, né? É tudo. Tudo, então, saber usar ela a seu favor. Ah, mas tem gente... Ah, mas a internet veio pra acabar com o mundo. Tá, veio pra acabar com o mundo se você não saber usar ela, né? Tem muitas drogas que foram criadas pra salvar pessoas. Sim. As pessoas foram lá e usaram pra outro tipo de coisa, então... Usaram do lado mal. Use ela pra seu favor, que você vai prosperar abundantemente. Que monetizar já tá monetizando. Então, agora é só você... Sim. Ter coragem e falar. Só isso. Só? Só destravar agora. Destrava. Porque a inteligência artificial tá aí, pra quem não quer aparecer... Não, se você descobrir... Tante pessoas que estão ganhando 40, 50 mil reais por mês usando a inteligência artificial... Pra produzir vídeos, chama Carnal Dark. Que você, sem precisar aparecer, você vai ficar chocado. Sem você aparecer. Você que é vergonhoso. Então, cara, não tem desculpa. Não tem. Então, é só você começar a usar a inteligência artificial ao seu favor... E começar a ganhar dinheiro, sem desculpa. Né? Então, o que você não sabe, ela tá lá pra te responder. Tá tudo lá. Então, o que você é? É só você ter curiosidade. Eu convivo muito com bilionários, milionários... E todos que eles me falam... O que fez eles chegarem lá foram... Uma palavra. Curiosidades. Curiosidade. Quando o cara é curioso... Segura esse cara, viu? Curioso... Esse cara vai dominar a Terra. Porque ele vai atrás do que ele quer saber. Então, ele vai descobrindo, vai descobrindo coisas. Sempre vai querer descobrir nova coisa. E aí... E não tem medo da palavra não, né? É. O não, como te diz o pessoal aí, no ditado popular... O não já tem. Eu não concordo muito com isso. É, também não. Eu acho que o sim é que a gente tem. Tem que buscar. Sim. O sim é a gente que tem sempre, né? Sempre. Entendeu? Então, é só você querer e fazer que tá tudo certo. Fazer acontecer. Fazer acontecer. A gente tá aqui pra isso, esse mundo. Sim. Com certeza. Não pode desistir, não. Né? É verdade. Então, é isso, pessoal. Faça esses conteúdos. Comece a monetizar. Comece a mudar de vida. Sim. E não é só no YouTube. Em todas as outras plataformas, né? Vixe, tem muita e-commerce. Tem... Cara, dá pra você ganhar muito dinheiro. Tem que destravar e ir. Eu consigo provar pra meus amigos que ficam reclamando da vida, que não ganham dinheiro e tudo. Tipo, se você comprar uma bijuteria, qualquer coisinha lá no AliExpress, você compra por 20, você vende por 200, você compra por 200, você vende por mil. Então, assim, colocar no mercado livre, que é uma coisa tão fácil, tão... muito fácil. Você ganha o seu dinheiro lá. Então, hoje, só não monetiza, só não ganha dinheiro na internet, só não trabalha na sua própria casa, quem não quer. Então, lembrando, só basta ter curiosidade. Tem curiosidade, você vai avançar e vai prosperar. É muito simples. Tem muita... O marketing digital é um leque gigantesco. Tem dropship. O que é dropship? É você vender, você ter estoque. Ah, como é que é isso? Cara, tem YouTube que vai te ensinar como você monta a sua loja, quando você arruma um fornecedor. Tem tudo que vai te ensinar. Só que as pessoas sempre é vitimista, né? Sim. Cara, e o vitimismo... Esperam cair no colo. É, não vai, não vai acontecer. Se você não levantar o bumbum da cama, do sofá, não vai resolver. Você vai ter que ganhar dinheiro buscando. Cara, e é levantar... Ninguém está te pedindo para capinar um lote. Só está pedindo para você ser curioso, ir no seu computador, no seu celular, e buscar essas informações e começar a executar. Ninguém está te pedindo para você capinar um lote, uma fazenda, sei lá, qualquer coisa. Você trabalhar de peão, não é isso. É simplesmente ter curiosidade e ir atrás das informações e começar a executar. Você pode usar o seu celular. Conhece pessoas que ganham milhões e milhões usando o celular. Só que você só quer tirar foto, selfie. O dia que você descobrir que a câmera do seu celular, essa câmera aqui, ó, da frente, não é para selfie. Você sabia que não é para selfie? Não. Não. Por que que é? Essa câmera do celular é para ler a sua face. Ela consegue identificar o seu comportamento enquanto está vendo vídeos no seu celular, no TikTok. Então, a câmera, quando você está olhando, ela consegue identificar a sua face, a sua expressão. Aí, o próprio aplicativo identifica o que você gosta só com a sua expressão. É por isso que tem aquele ditado. Nossa, parece que ele me ouviu pensar. Ouviu pensar? Não. Por exemplo, eu estava no shopping. Estava no shopping e falei que queria comprar um sapato. Automaticamente, começou a aparecer anúncio sobre sapato. Sobre sapato. É verdade. Quando você pensou. Pensou o negócio. Então, ele já está... Já está... Só de você falar, o celular já está sabendo o que você está falando. Às vezes, está conversando, está escutando. Está escutando. Se você falar... E aí, Siri? Ele vai estar ouvindo aí, ó. Entendeu? Ele já ativa. Então, ele sabe o que você está falando. Então, ele sabe... Tecnologia. Tecnologia. Então, as pessoas acham que a foto da câmera... Ah, tem uma foto... Tem tantos megapixos. Não, ele só serve para ler a sua face. As pessoas acham que serve para tirar selfie. Não é verdade. Não é verdade. Então, use a tecnologia ao seu favor para você prosperar cada vez mais. Que isso? Prosperar. Prosperar sempre. Sempre. E monetizar bastante. Vixe. Aposentar, né? É muito dinheiro. Aposentar. Com certeza. Eu tenho que aposentar. Todo esse trabalho aí, tipo... De internet aí, cara. É muito fácil. Só basta querer... Essa é a palavra mesmo. O que você quer falar para os nossos telespectadores que estão assistindo esse podcast? Que entre na alma deles, na mente deles, que você gostaria de deixar no coraçãozinho? Seja forte, corajoso e curioso. Forte, corajoso e curioso. Gostei. Gostou? Uhum. Então, cheers. Cheers. É isso. É isso. Obrigada pelo... Por ter vindo aqui. Eu sei que você é lá daquele... Do Goiás. Lá daquele Goiás, lá do Zé Felipe. Do sertanejo, tudo. Sertanejo, tudo. Sou lá. Goiás, você bate assim, ó. Costa na árvore, bate assim. Cai três duplas sertanejas. Não, eu não conheço. Ainda quero conhecer. Ah, bem legal. Você vai gostar. Tenho certeza. A minha irmã, ela gosta de cantar, então ela ama o pessoal de lá. Vixe, é muita farra, é muito pessoal bonito. É verdade, é muita gente bonita lá. Só eu que sou feio. Ai, bobo. Então, é isso. Obrigada pelo carinho de ter vindo aqui. E te disponibilizar uma horinha, que eu sei que é corrida, né, a sua vida. Nessa ponte aérea aqui de São Paulo, conseguiu um tempinho aqui pra gente. Não, é um prazer e eu agradeço você pelo convite. Mas eu espero que você volte. Com certeza, é só chamar. É isso aí. Obrigada. É isso aí, gente. Segue ele aqui no Instagram, no YouTube também. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.